O lugar que eu vivo hoje em dia, moro hoje em dia lá na Pompeia, Vila Pompeia, eu acho que Lapa, Vila Pompeia, ali eu sempre venho, depois que eu saí da Gerasol, eu fui morando, passando em casa de amigos e morando nos lugares Lapa, Pompeia, e hoje eu estou na Vila Pompeia, ali perto da Barão do Bananal, moro na rua Barão do Bananal, e eu fiz um disco onde eu conto as histórias, as minhas histórias, vivendo nesse lugar Lapa, Pompeia, e é muito engraçado porque ali é um lugar que parece cidade do interior, a Vila Pompeia principalmente, tem o mercadinho do tiozinho, tem a funilaria, chaveiro, mas de uma forma não tão cidade grande, então eu trabalho no Brooklyn e saio, eu vou para Pompeia, sempre que eu chego lá eu me sinto muito em casa, porque é um lugar muito receptivo, muito familiar, são casinhas, tem prédio, mas não tem tanto, então São Paulo é muito louco por causa disso também, é gigante, sempre tem uns lugares que você cai e fala, nossa, parece cidade do interior aqui.